Aê, 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 isso é 22 music pra caralho Então em BH já pode gritar o nome dele, DJ Falk 22 pra caralho Estralha do Megatráfic mente, entra na mente Estralha do Megatráfic mente, entra na mente É o comboio da 22 que fode diariamente É o comboio da 22 que fode diariamente Conhece, conhece, conhece piranha Pode entrar mais sem dois Passou do portão pra dentro, é pirocadão de lá Passou do portão pra dentro, é pirocadão de lá Tu papá, tutururum, papá, tutururum Bate a xota no saco Papá, tutururum, papá, tutururum Bate a xota no saco Aê mulher, aê mulher É a 22 music, é a 22 music Só cor, hein Só cor, eu faço gostosa Se é vela, tá Se é vela, tá Se é vela, tá O estralha do Megatráfic mente, entra na mente O estralha do Megatráfic mente, entra na mente É o comboio da 22 que fode diariamente É o comboio da 22 que fode diariamente Passou do portão pra dentro, é pirocadão de lá Passou do portão pra dentro, é pirocadão de lá Tu papá, tutururum, papá, tutururum Bate a xota no saco Papá, tutururum, papá, tutururum Bate a xota no saco